Nos dias 28 e 29 de outubro, decorre o 23º Alemar Rally e o 43º Ilha Lilás. É a última prova do Campeonato dos Açores de Rally e conta também para o troféu de asfaltos dos Açores, apesar de já estar tudo decidido no que toca aos principais troféus. Luís Miguel Rigo é o campeão, mas é de notar um recorde regional nesta edição, com 46 inscritos e com pilotos de todas as ilhas à extensão de São Jorge, Flores e Corvo, onde não existem pilotos de rally. 26 concorrentes são da Ilha Terceira e existe um vindo da Madeira. Agora a novidade passa pelo regresso do cidadino na sexta-feira. Colaborei com o TAC, vejo um rally de uma forma diferente. Eu também já o fiz no passado, já fiz um bocadinho de tudo, já fui controlador, já fui segurança, já estive nas assistências, a limpar vidros, é claro, não sei apertar parafuso. Portanto, é cada vez mais difícil termos esses colaboradores e os que temos, o nosso obrigado para eles. Queria também aqui deixar uma palavra ao subintendente Julio Costinha. Eu se na última, no último rally fui um bocadinho crítico com a atuação da polícia, antes do rally é claro, no último rally a polícia e o público tiveram um trabalho exemplar, exemplar. Portanto, o nosso obrigado a eles, é a função deles é claro, mas às vezes basta o público não colaborar, que todo o trabalho vai para algo abaixo. Portanto, foi um trabalho, como costumo dizer, top. O povo de Cheirense tem o hábito de nos rallies fazer uma festa e, certamente, esta edição do Alemar Rally de Lásco será também uma festa. Temos o regresso do Cidadino, que já há algum tempo o público andava-me a pedir quando é que temos o Cidadino. Portanto, este ano o Cidadino vai para a rua, numa nova versão mostrada com situações novas, com outras já existentes. No evento de apresentação desta edição do Alemar Rally, foi destacada a capacidade organizativa do Terceiro Automóvel Clube, no que toca a provas de qualidade. Pede-se a colaboração de todos, porque esta não é uma tarefa fácil e contou com um problema adicional. Se nos outros anos as organizações tinham uma isenção de taxas portuárias, este ano foi-nos retirada essa isenção. A ACA, da qual o seu presidente fez uma exposição ao governo regional, o governo regional disse que a gente se candidatasse a uma verba para suprimirmos essa dificuldade das taxas portuárias e ficou assim mesmo. Portanto, fizemos lá a candidatura, mas o dinheiro não chegou. Portanto, é um gasto extra que podíamos ajudar outras equipas com outro tipo de ajudas. Portanto, veio honorar mais ainda as organizações dos clubes. O governo regional dos Açores compromete-se para, em 2023, apoiar a modalidade com o transporte de equipamentos, reconhecendo a dimensão social deste tipo de eventos. É provavelmente, na região autónoma dos Açores, pelo menos naquilo que eu testemunho, das maiores manifestações desportivas na conjugação entre aquilo que é a prática e aquilo que é o espectador. É uma simbiose incrível, efetivamente, em outros espaços estará provavelmente igual, mas aqui apraz-me, efetivamente, registrar porque a ilha fica em festa. E essa festa quer dizer que a modalidade tem representatividade social. Isso também é muito importante como fator de desenvolvimento desportivo. Tudo o que tem dimensão social, obviamente, que tem mais capacidade de se instalar nas sociedades e de reivindicar. Vamos tentar provar que o desporto vale, efetivamente, muito mais do que aquilo que recebe. Vale muito mais por anos razões. Por motivos, alguns deles, que são intangíveis, que ninguém consegue quantificar. Ninguém consegue quantificar quanto é que o miúdo ganha pela sua melhoria da capacidade física e motora na prática de uma ou qualquer modalidade. O que é que não representa para um piloto de raliz em termos da sua autoestima ou do seu prazer disputar uma competição ou uma prova. Portanto, estes são os valores intangíveis. Mas existem valores que são intangíveis, que são perfeitamente possíveis de referenciar. Em dois anos, foram quatro edições do Alemar. É notória a paixão que os terceirenses têm pelo desporto automóvel. É muito mais do que uma prova desportiva. É, de facto, uma festa que se faz aqui na Ilha Terceira de forma inagulável. Ou seja, sabemos perfeitamente que os terceirenses adoram o desporto automóvel. Sabemos perfeitamente que todas as provas que são organizadas juntam imensa gente e geram imenso interesse. E é também por isso que, obviamente, o município de Angra do Uruísmo não podia deixar de apoiar a organização destas provas. No dia 28, existem duas classificativas e o regresso do cidadino. Já no sábado, dia 29, decorrem oito especiais e o trajeto Fonte-Faneca-Veredas, mas feito ao contrário. São mais de 40 inscritos, mas a lista podia ser ainda maior se não existisse a ausência de pilotos como os irmãos Rodrigues, Rui Torres e Jorge Sousa. A PSP e o TAC aproveitam para alertar todo o público a adotar medidas de precaução ao assistir ao rally.